Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao canal Boon. Hoje eu tô aqui em grande estilo com o Dani Gói, com o Leozinho, com o João e com o Bruno Poké Cartas. E hoje a gente tá aqui pra abrir boosters diferentes, né? Eu, por exemplo, só vou abrir boosters de arceus e a gente vai meio que fazer um desafio. O Dani tá lá com o Albu Dãozinho. O Winnie Scott, né? O Albu Dãozinho. O Chaiminha aqui, bonitassos. E o grande lagartixinha de trás. Quem não, quem não tem nada. Ele vai ser juiz. Juiz, juiz. Inclusive, gente, todas as nossas redes sociais, os sites do Bruno Poké Cartas, os pontos de desconto estão aqui no comentário fixado. Se vocês quiserem saber, é só consultar aqui. E como é que vai acontecer? A gente vai abrir os boosters ao mesmo tempo, né? E ver quem é que tira mais o Trahara. A gente até pode contar também as reversa holográficas, as homográficas. Eu acho que é uma boa também. E aí a gente vai ver quem ganha por base nisso. Quantidade de reversa holográfica, holográficas e as ultrahara. Bom, o Trahara, três pontos e as outras um ponto. Pode ser? Pode ser. Que aí ajuda o editor. Né? E é um playmatch de Booster Box aqui. Booster tá só. Contem aí suas... Mostrem suas cartas. Alegria. Meus boosters. Posicionar aí quem vai aonde? Partiu? Partiu. Estão prontos? Que glides aí, mano. Que vença o mais sortudo. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Daniel, tá aí no vídeo. Chegou um pouquinho mais pra... Queria falar nada não, mas eu acho que brisou aqui. Ô, tô louco. Começou. Começou lá, vem ele. Eu achei que eu tinha louco. Pass for... Ai, meu Deus, eu não sei. Ah, não veio nada aqui. Nada ainda. É, reverso. Reverso conta? Flérion! Tá bem, ó. Já viu isso, mano? Flirou mesmo, hein? Olha só. Pontuação. Flérionzinho. Vem, separem. Separem direitinho aí, por favor. Dá um quadrozinho. Vou botar o quadro menor. O Léo deu sorte de sair em primeiro, hein? Mas quem ri por um, se eu ri melhor. Vai ser sem alguma coisa que não gusta de arceus. É o Deus, vai ter que sair. E brilhou de novo, hein? Que isso, Léo? Tá demais, hein, cara? Ah, mentira. Eu falei que quando começaram, começava. O Léozinho tá de hack, hein? Ó, ácido, luva e... Ah, aqui já saiu. Olha lá. É normal. Será? Pra que eu zapou? Ah, não. É a mama, não! Rapaz, mas Léozinho disparou. Mas Léozinho disparou na frente. Eu não tô gostando disso, não, hein? Eu também não. Olha que eu tô com arceus aqui. Não tá vendo nada. Vambora. Ô, Dani, vambora. Já tá segundo ainda. Não esqueça. Não esqueça. Vamos separar, hein? Vamos no terceiro já aqui, hein? Aqui também. Terceiro aqui também. Terceiro. Será que vem alguma coisa aqui? Vamos roubar. Centralizem mais as cartas. Isso. Com um... 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 Reverso, né? Reverso, né? É, um... Tretil. Charizard. O quê? Todo mundo tirou um... Reverso. Uma reverso holográfica, né? Todo mundo ganhou uns pontinhos, hein? Eu não tirei, não. Ah, o seu foi raro, né? É, eu tirei na primeira aí, agora. Vamos, quarto. O Léo está proibido de tirar mais algum bocaca. Vocês não, hein? Aqui brilhou, eu acho, hein? Eu e o Marcos, por participar, ele vai tomar um pau. Estádio. Ó, 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 ó. Aqui não brilhou, hein, vem? Aqui também não. Umzinho, umzinho. Ué, guarda aí. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein, aqui, hein? Reverso. Tá, então, foca nele aqui. Você revelar aqui? Entei. Entei, vim, bela carta. Caramba, ó. Bom jogador. Ele tem de jeito. De jeito nenhum. Cadê o Shud? Tá aí. Cheguei, hein? Um pouquinho. Bora, ó. Vamos virando juntos também. Pra quem está a torcida de vocês aí, gente? É, eu sei lá, mano. Sei lá, sei lá. Minha torcida vai ser pra quem tiver. A minha já saiu a rara, ó. Uh, pibaréu, ó. Pibaréu, ó. Pibaréuzinho. Ah, o brasilezinho aqui também, ó. Tem, tem, eu acho que o meu deck tá precisando. Pibaréu, ó. Pibaréu, ó. Dez pontos. Um chapimx. Show de bola. Ninguém pontuou três pontos, não. Só um pontinho pra cada um. Pibaréu. É isso. Próximo. Pibaréu vale 100, né? Deixa eu saber quem é quem, pô. Cadê o Arceus? Cadê o Arceus? Cadê o Arceus? Vamos, Arceus. Vamos lá. Vamos lá. O Arceus tem muito o que fazer, gente. Tá trabalhando. Tá sentindo que agora os humilhados serão exaltados. Eu tô sendo muito humilhada aqui. Então, fala não. Fala não. É difícil. Caraca, nada. Nada. O Arra também nada. Só o Leozinho pontuou essa rodada, hein? Olha, mais de quanto ali. O Leozinho tá pontuando toda hora. O Leozinho tá pontuando quase toda rodada, né? Ele não pôs com os meus buchos, ele tá pontuando agora. Eu quero o jogo, eu quero o jogo. Vem aqui pra jogar. Vamos embora. Já vi lá. Ó, ó. Eu vi um brilho, eu vi um brilho. Não tô gostando. Vem brilho. Ah, não. Vai atrás desse prejuízo. Cadê? Brilhou onde? Ih, brilhou aqui, hein? Brilhou bonito aqui. Não foi pouco, não. Ih, o meu foi falha, não é engano. Meu, meu revércio de novo. Ih, o cara é um. Rapaz, acho que é bom de uma dança, hein? Ih, eu acho que veio coisa boa, hein? Eu acho que veio coisa aqui, hein? Foco aqui é gold mesmo. Foco aqui no amigo. Foco. Ai, ai, ai. Quem é que é? É o urso. É o urso. Uh, olha. Que golpe fluido. Luz nele, hein? Muito linda, cara. Braba. Muito braba demais. Cadê? Olha, lembrando que se tirar o Arceus Gold, acabou o jogo, tá? É vitória na hora. Boa alternada no Charizard, gente. Verdade, acho que é RP. Olha o Dani, olha o Dani. É insta-victory. E a Luvinha é Dani. Toda cara. Calma, calma, gente. Tem que ir com calma nessas aqui. Onde vocês estão deixando? Ah, aqui no cantinho, né? Bota no cantinho aí, cara. Dá uma pessoa ultra rara aí. Perfeito. Vamos lá. Tudo aqui. Tudo certo. Até a reversa. A gente não tá aguentando reversa, não? Eu tô com muita. É legal. É verdade. É sério. Berry. Pra mim não vem nada. Comum. Olha lá. Reverso é o meu grande. Reverso também. Reverso também. Mais um ponto. Não, aqui nada. Nada. Ó. E nada também? Nada também. Então, ponto pra Mun. Tem muita coisa pra sair ainda. Tem muita coisa pra sair ainda. Essa coleção tá demais. Vamos lá? Pode ir. São duas boosters boosters aqui, né? São duas boosters. Não é possível, gente. Vai ter uma hora, vai sair de uma hora. É, quando tem dois ao mesmo tempo. É. Mais quatro. Olha aqui, ó. Lendário. Lendário. Tá escrito com custões. Reverso. Ó, ó, ó. Já, pai. Oh, meu dedê. Ai, essa carta aqui é linda demais. Reverso. Galerinha que treinava. Eu acho que. Professores. Um foil. Uma revéssia aqui. E? Um dedelinho. Todo mundo pontuou, né? Mas quem pontuou mais foi a Mun. Eu amei. Depois de 84 anos, eu curto ele. Como a Mun é dona do canal, vale 100 pontos. Mentira. Mentira. Que é a Pots. Opa. Vamos embora. Vamos embora. Opa, que partiu. Alguma coisa brilhou aí? Vai saber, aparentemente, o que não fez. Aparentemente, eu não sei. Também não vi nada. Aparentemente. Opa. Ih. Opa. Ah, não. Foi... Ué. Ué. Fale nem engano. Mas foi um ponto. Foi um ponto, é um ponto. Foi um ponto. Reverso para todos. Reverso para todos. Todo mundo num pontinho. Ele foi enganado. Eu apostaria. Só saberemos quem venceu no final, né? Porque é muita... Assim não tem como. Só saberemos no final contando. A minha gold vale 100 pontos. Tirar mais uma gol e joga contra o Bangu. Essa vida é uma perrada, hein? Vai saber que vai jogar 100 pontos. Carioca. Vamos. Vamos. Barel. Foi. Incomum. Barel foi. Nada. E para finalizar, revés também, encaixa forma muito. E nada por exemplo. Não é possível, agora só vai sair. Agora vem. Bora. Está pesado esse aqui. Isso aqui está na entrada. Agora vai deixar o final. É, vamos lá. Acho que aqui vem alguma coisa. Cara, o Jockey... Eu acho que vem, vem. O vídeo sai na última, cara. É, o último booster da magia, né? Eu abri uma ETB... Tem coisa ali na mão. De... 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 É... Estilos de batalha. Um haiku. No último booster. Saiu um tiranitaro aterrado. No último booster. Aqui nada. Nada. Deu uma reversa. Cara, deu uma reversa também. Deu uma reversa também. Então, mais uma vez a Moon ganhou mais pontos. Pô, peguei mais. Aqui bem, bem, nada. O Penny Boy e o Leozinho ganhou um ponto. Certo. A melhor parte da ETB está se pagando, né? Opa, aqui brilhou. E agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Eu não estou uma lasca aqui e aqui brilhou também. Gane também. Aqui eu não sei não. Então, primeiro o Leozinho e a Moon, então, que não vai vir nada. Caraca. Calma, 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 João. Calma, João. Ah, bonito esse daqui. Ué, do Leozinho nada. Nada. Um outro lado. Então saíram três, calma. É. O Leozinho, né? Pode ser agora na última. Isso. Bora. Quatro. Uh! Morpico. Aqui veio um picozinho. Ei, Fuarte. Brilhou Fuarte. Rainbow? Isso aqui não. Fuarte. Fuarte, treinador. Treinador Fuarte. É o Rainbow. É o treinador de novo. Ele é bom pra tirar dele. Caramba, que bonito. Tu tirou todo o treinador que o Bruno viu até agora. Poxa vida, eu buscou o meu Morpico aqui. Tadinho. Tadinho, mocha. Pô, vale três pontos. Vale três pontos. É, tá ótimo. Só o Arceus que a gente tá kill. A pontuação foi a mesma. Isso. É isso. Vambora, vambora. Partiu. Vambora. Bom, vocês que estão vendo o vídeo, vocês estão acompanhando quem tá ganhando. Brilhou aqui, hein? Brilhou aqui, mano. Mas o pessoal daqui não sabe. Brilhou aqui. Eu acho que é o ar. Marmelada. O Leozinho é vampiro do Crepuxo, mano. Só brilho. O Leozinho é o Charizard alternativo, mano. Ó, ó, ó. Olha aí. Espera, Leozinho. Espera, Leozinho. Quando for brilhar, deixa por último. Aqui o Bedouf. E aqui nada. Nada. É, semir. Leozinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sheren. Cuidado de Sheren. Essa cadeia é muito linda. Eu tenho uma que é só o Sheren. O Arceus. Tá, tá aqui. O Sheren. Agora. Opa. Pode mostrar, agora que já mostrou. Tapa de boa aqui. Muito bom. Primeira biastra do vídeo. Caramba. Será que sai mais uma também, hein? Legal demais. Caramba. Ele vai sair? No João não veio nada, né? Não, não. Não, não. Não, uma revéssia holográfica. Vinha sorrada. Ok. Show. Caramba. Só pra eu saber a pontuação da hora de botar ela. Nossa, essa biastra é linda. Linda, linda, linda. Caramba. Linda demais. Round 16. Sei lá. 15? Acho que eu sei o 15, né? 16, certo? 16. É o 16 mesmo. Caramba. O pessoal do vídeo aí aqui também. Acho que essa vez nenhum brilhou. Não, não. Mais um Emporium Foer. Emporium Foer. Emporium Foer. Eu acho que a disputa tá boa, hein? O meu vai ser um vídeo. Sei lá. O Mun vai buscar, hein? Tá legal mesmo, tá? Bem balanceado. Amun é o último pacotinho. Já é o teu último? É o do Duny também. É o meu último. Então o Duny e a Mun é a última chance aí. Ai, meu Deus. Vamos lá. Depois vão ser bônus depois. Pacotinho de bônus. Essa é a última rodada que tá valendo ponto. Com o Mun e... Hum... Nada. Um revéssio de Burm. Nada, nada, nada. Tem os três Burm na mesma hora. Nada. Não é nada. Crash form e reverso. Reverso. Show. Então, pontuação. A gente vai ver aqui no final. Olha, cada aqui, ó. Tem que dar um pra cada deles. Do meu, ó. Que veio a mais. Ah, então pode ser, então. Escolha. Vamos lá, vai. Duny e Mun. Tá aqui, já. Então, vamos. Então, vamos. Vamos analisar aqui. Então, essa é a última rodada. Então, essa é a última rodada. Algum brilhinho aí? E agora, não sei. Nada aparente, né? Não sei, não sei. Hum, acho que aqui nada, hein? Mas vamos ver. Opa! Não é da linha. Meu Deus, não dava nada nesse booster aqui, hein? É aqui. Eu vou ver o Lucario. Lucario Foil. Aqui. Reverso. E aqui... O MSPOT. O MSPOT. Agora já tem a evolução. Ele e o Viastro. Isso mesmo. Bom, contabilizem aí. Lembrando, ultra rara ou secreta rara, três pontos. Holográfico e reverso, um ponto. 16, então. Leozinho ganhou, gente. Como vocês estão vendo aí a pontuação. Onde o jogo saiu. E aí, vocês curtiram esse tipo de vídeo? Nesse estilo? Ou acharam confuso? Ou gostaram de ver todo mundo abrindo aqui ao mesmo tempo? Foi uma loucura boa. É uma loucura boa? Foi muito boa. Então, vou ir pra trás aqui pra eles se despedirem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.